Fala galera, bem-vindos a todos aí que estão aí para acompanhar a transmissão da sexta rodada da MLB, Master League Battlefield, entre rota e eu vou. Vamos ver o que vai dar esta bagaça aí. O Filfe, para eu arrumar a minha placa eu tenho que comprar outra. Aí fica meio complicado, mas eu vou ver isso aí. Já vai começar a partida, vamos acompanhar aqui o start das duas equipes. O time do rota está de chinês e o evo de americano. Já vai havendo um confronto ali próximo ao leão. O Fraps ali conseguiu uma kill em cima do Kevin. Bandeira Alpha e Bravo. Agora Alpha sendo contestada pelo time do evo, Bravo com o time do rota. Acompanhar com a câmera do Blacklist aqui. Defesa da bandeira Bravo. Foi morto pelo Fraps, fatal Fraps. Aí é o Tafarel. Aqui é tua Tafarel. Quase um Squad Wipe, só tem dois vivos do rota. Jogou uma fumacinha ali, mas não conseguiu a kill e o Fraps já deitou ele. Aí o Blacklist conseguiu derrubar o Fraps. O evo contesta a bandeira Charlie. A gente vê o Howl aqui no Backraise na bandeira Alpha. Blacklist levando o Mymex ali próximo à bandeira Bravo. Vou tentar fazer a virada da flag agora. Já explotou dois jogadores do evo ali chegando em direção à bandeira Bravo. Tá aqui o Tafarel e o Blacklist tentando fazer a defesa da flag. A bandeira Charlie começa a ser contestada pelo time do evo. A gente vê o Howl aqui no contesto da bandeira Charlie. Já exportou ali o jogador do rota. Conseguiu aqui em cima do Blacknote. Vai tentar avançar em direção à bandeira Bravo. E a Bravo já vai ficando com o time do evo, hein. A Bravo já vai sendo virada para o time do evo. Deixa eu ver aqui o Boost Logic aqui virando a bandeira Alpha. O que é isso? Tá maluco? Cada doido que aparece. É o Tafarel aí na marcação da bandeira Charlie. Triple cap para o evo. O Tafarel tentando fazer a virada de flag. Já explotou um jogador do evo indo para o fundo do mapa. Blacklist conseguiu a kill. E vai avançando o Tafarel em direção à bandeira Bravo para tentar fazer a virada de flag. Conseguiu a kill do Tafarel em cima do jogador do evo. E o rota vai fazendo a virada de flag na bandeira Bravo. Conseguiu a kill em cima do Duende Preto ali. Boa kill do Tafarel ali na defesa da bandeira Bravo. Conseguiu a kill em cima do Howl. Mais uma kill Tafarel. O que é isso? Tá com demônio no corpo esse menino. Mas foi pego ali pelo Fatal Fraps ali. Não conseguiu segurar. Blacklist ainda tá ali na concessionária da bandeira Charlie. Mas foi cercado e foi morto. A gente viu o Fatal Fraps aí tentando avançar em direção da bandeira Charlie. Não conseguiu a kill. Foi morto. Ah, o Black Note na bandeira Bravo. Charlie neutra por enquanto. Conseguiu pegar o Howl ali na bandeira Bravo. Bandeira Bravo ainda com o time do rota. E a bandeira Alpha agora vai sendo protestada pelo evo. Nossa! Mas tomou uma MBT Law na boca. Caralho! E o curso lógico aí ficou cegão com a flash. Tinha aqui o Tafarel aqui na Charlie. Aí o curso lógico foi morto pelo Blacklist atrás da bandeira Alpha. A gente viu o Duende Preto tentando aqui. Fazendo... Segurando aqui a... A flag aqui. Fazendo a defesa da bandeira Alpha. Fazendo a tomada agora pro time do evo na bandeira Alpha. E é um Triple Cap, hein? Triple Cap pro evo. Foi morto ali pelo Blacklist. A gente vê o Fatal Fraps eliminando o Blacklist e o... O Rota Fatal. Vai levantar o companheiro agora. Aí o Maimax aí tá voltando pra bandeira Bravo. O Rota tenta virar a bandeira Charlie. 154x104 a favor do evo no primeiro round. Aí o Maimax conseguiu a kill ali em cima do Tafarel. E trocou kills ali com o Blacklist debaixo da escada rolante ali próximo à concessionária. Aqui o Raul já no Leão aqui. Já avistou um jogador. Conseguiu aqui, mas foi morto em seguida pelo Tafarel. Já o Fatal Fraps já tá ali na marcação ali. Vamos ver que merda vai dar isso aqui, hein? Fatal Fraps ali na marcação. Vi o jogador do Rota por ali. E foi morto pelo Kevin. Aí o Kevin. Tentando avançar em direção da bandeira Alpha. Tá ali o Maimax ali ainda, fazendo a marcação na escadinha ali. Não passa ninguém, hein? Por enquanto, Double Cap com Rota. Tá vendo aqui o Duende Preto se aproximando da bandeira Brava. Foi morto aqui pelo Black Note. Aqui o Raul também chegando próximo à bandeira Brava. Vai tentar fazer a tomada de flag. Conseguiu aqui em cima do Black Note. Vai fazer a virada de flag na bandeira Brava. Aqui a gente vê o Boost Loge aqui trocando tiro aqui na bandeira Charlie. Tá Farel fazendo um Back Rage na bandeira Alpha aqui. Vai tentar fazer a virada de flag. O companheiro já deu respawn com ele. Double Cap pro Evo. O Evo virando a bandeira Alpha. O primeiro push, lógico que ele foi morto aqui pelo Kelvin aqui. O Duende Preto conseguiu pegar o Kelvin dentro da lojinha de roupa ali, próximo à bandeira Charlie. E vai rushando novamente para a bandeira Brava para tentar fazer a tomada de flag. São três jogadores do Evo por ali. O Duende Preto conseguiu a kill ali. Meia fumaça ali e o Raul conseguiu outra kill ali para tentar segurar a flag. E já vão ficando com a bandeira Brava. Mantendo assim o Double Cap. Aí o Duende Preto exportou dois players do Rota por ali. Foi morto pelo Blacklist. Próximo à bandeira Charlie. Triple Cap pro Evo. Triple Cap pro Evo. O Rota agora na virada de flag na bandeira Charlie. Deixa eu ver aqui o Fatal aqui por dentro da soveteria aqui. Vai tentar uma incursão. Sabe que tem um jogador do Evo por ali. Tá exportado ali. Aí o Fatal Frappe sofrendo a baixa pelas mãos do Kelvin ali. Próximo à bandeira Brava. Mas a bandeira Brava ainda é... O time do Evo. A bandeira Alpha também é do time do Evo. Nossa. Fui estuprado. O Tafarel conseguiu o Double Kill ali na bandeira Brava. E vai conseguindo assim virar a bandeira Brava pro time do Rota. E a gente vê aqui ó. Duende Preto fazendo um back. Pegando a galera... Vai tentar pegar a galera do Rota por trás na bandeira Charlie. Já vira a bandeira Charlie. Exportou o jogador do Rota por ali. Conseguiu aqui em cima do Blacklist o Raul. Foi morto o Duende Preto pelo Tafarel. A gente vê o Raul ali próximo à bandeira Charlie. É pego ali pelo Rota Fatal ali. Na bandeira Charlie. A bandeira Charlie agora tá sendo contestada pelo time do Rota. A gente vê o Duende Preto se segurando ali no Leão. Sabe que tem um jogador do Rota por ali. Rolou aquela fumaça marota ali. Já pistou o jogador. Foi morto. Nossa! Team Kill. Team Kill de small. Caraca! Aí o Fatal conseguiu levantar o companheiro. Já vai avançando ali. Double cap pro time do Rota. Nossa! O Duende Preto conseguiu catar o Fatal ali de trás da parede ali. Cara! Que tiro! Aí tá o Fatal Fap se espotando. Jogadores do Rota na bandeira brava. Vai tentar kill de longe. Conseguiu eliminar o... Jogador do... Foi morto ali pelo Fatal. A gente vê o Mimex agora indo em direção à bandeira Alpha. E a disputa aqui da bandeira Charlie aqui. Blacklist aqui, né? Traz aquele Red Grid famoso da bandeira... Da bandeira bravo. Nossa! Mas tomou uma bazuca na boca. Uma esmol na boca. Outra esmol na boca. Caralho! Aí o Tafarel conseguiu uma kill ali na... Na rua central ali da bandeira... Bravo. Triple cap pro Evo. O Tafarel consegue mais uma kill em cima do Raul ali. Vai avançando ali em direção à... A bandeira Charlie. Nasceu outro jogador do... Nossa! Dois jogadores em cima do Tafarel ali. O Fata Farps conseguiu a kill. A gente viu o Fatal ali sendo encurralado ali na... Na caçamba do caminhão ali na bandeira bravo. Double cap pro Rota. O Rota deu uma acordada agora no final. Melhorou um pouquinho agora no final. A gente tá vendo o Blacklist aí fazendo um backragem ali na bandeira bravo. Os jogadores do Evo já sabem que ele tá ali atrás. Não aguentou a supressão. Não aguentou a supressão. Foi morto. 79 a 10. E é GG, galera. Vai ser GG pro time do Evo. A gente tá vendo o Blacknote sendo assassinado aí pelo... Fraps na bandeira bravo. O Fatal entrando na bandeira bravo pra tentar fazer a virada de flag. Mas não dá pra fazer mais nada. E é isso aí, galera. GG. O Evo saiu levando a melhor nessa no primeiro round. E o... O Rota esboçou uma... 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 Pequena... Não digo uma pequena reação, mas deu uma acordada ali no... No final do round. Fez o... O Evo sangrar um pouco mais, mas não o suficiente pra... Ganhar a partida. Vamos ver o segundo round, galera. Vamos ver o que que vai dar aí. Vamos ver o que vai dar aí. Lembrando que nessa fase da MLB, por pontos, a contagem não é feita por tickets, então o Rota tem a chance de de repente ganhar esse round e deixar tudo igual, e ir para a tabela com o empate. A gente vê o start aqui, o time do Rota agora de U.S., o Evo de chinês, vamos acompanhar a movimentação aqui. A gente vai ver aqui o Fraps fazendo o Fraps entrando na bandeira Charlie, por enquanto, que é do Evo. A Charlie agora, por enquanto, é do Rota, mas o Evo já está em contest, vai tentar virar, tentar um triple cap, talvez. O Blacklist, chegando próximo à bandeira Brava aqui, conseguiu a kill, vai tentar fazer a virada de flag. Chegando o jogador ali, o Raulo chegou ali atrás do Red Glitch da Brava e conseguiu abaixo, e vai manter a bandeira Brava para o time do Evo. Aí está aqui o Blacklist fazendo o Fatal, aliás, fazendo a marcação da bandeira Alpha aqui. Já foi espotado ali, está sofrendo fogo supressivo ali na marcação. Aí o Tafarel consegue uma kill em cima do Maimax. O Raulo atrás do Red Glitch aqui, fazendo a marcação da bandeira Brava. Já avistou os jogadores do Rota por ali. Conseguiu aqui em cima do Tafarel ali, que estava dentro do container ali. O Fraps conseguiu aqui em cima do Black Note e eles vão ficando com a bandeira Brava novamente. E por enquanto ainda é Double Cap para o Evo. Alpha Brava para o Evo. Aqui o Fatal tentando contornar a bandeira. Exportou dois jogadores ali do Evo ali, não conseguiu matar nenhum. Vai tentar passar a bandeira Alpha agora, creio eu. Isso, está indo em direção à bandeira Alpha. E aqui o boost lógico aqui, fazendo a virada da bandeira Charlie. E quatro jogadores do Evo na bandeira Brava. Agora eles vão para Alpha, hein. Nossa, foi morto pela frag ali o Maimax do Fatal. O Fatal conseguiu outra kill em cima do Fraps ali. Aí o Raul conseguiu pegar o Fatal que vai levantando ali o companheiro Maimax, aliás. E eles vão entrar Alpha, vão tentar entrar Alpha. O Bravo já está em conteste pelo time do Rota. Conseguiu a kill em cima do Maimax, o Black Note. E trocaram kills o Black Note e o Raul na bandeira Brava ali. Está vendo o duende preto ali. A marcação. 139 a 190 a favor do Rota. Foi morto pelo Black Leash. Aí o Fatal Fraps aí. Junto do Raul, que foi abatido ali, próximo à bandeira Alpha. Foi morto pelo Kelvin ali atrás da Ralf ali, fazendo marcação. O Maimax também sendo morto. Próximo à bandeira Charlie. O Raul ainda está por ali. São dois jogadores contra um jogador do Rota. Não deu pro Rota. O Evo levou a melhor. São três, quatro jogadores do Evo praticamente. Próximo à bandeira Charlie. A gente vê o duende preto aí tentando se aproximar da bandeira Charlie. Foi morto pelo Black Note. O Evo Boost, lógico, fazendo ali o Back Rage ali na... Na bandeira Charlie. A gente sabe que o jogador do Rota está por ali e jogou uma granada aí. A gente vê aqui o Maimax aqui fazendo trabalho de marcação aqui. Próximo à rua do canal aqui. Maimax sendo abatido aqui. Muita trocação de tiro. Próximo à bandeira Alpha. E o Kevin consegue uma eliminação em cima do Fraps de Magnum. Próximo à bandeira Alpha. Próximo à bandeira Alpha. Aqui a gente vê o Black Note eliminando o Duende Preto. O Rota agora vai... O Evo agora vai tentando se aproximar da bandeira Charlie. Triple Cap por Rota. Triple Cap por Rota. A gente vê aqui o Duende Preto segurando a marcação na saída da concessionária aqui. Tem um jogador da Evo fazendo a virada da bandeira Bravo. E outro jogador fazendo a virada da bandeira Alpha. Conseguiu aqui em cima do Duende Preto ali o Black List. A gente vê aqui o Maimax fazendo a bola da bandeira Alpha. Double Cap por Rota. Já está sofrendo fogo supressivo ali. Vai jogar uma granada ali. Explodiu só deu dano. Nossa! O Maimax conseguiu aqui em cima do Fatal agora. Levantou o companheiro. E vão ficando com a bandeira Alpha novamente. E é Triple Cap pro Evo agora. Triple Cap pro Evo. A gente vê aqui o Black List aqui tentando fazer o avanço na bandeira Charlie. Não dá nada. A Rota está bem encurralada aqui nesse respawn da Charlie. E foi morto ali o Black List pelo Raulo. A gente viu o Black Note aqui. Tentando fazer a segurada da bandeira Charlie aqui pro Rota. Mas sabe que tem o jogador do Evo por ali. O Kelvin conseguiu a eliminação. Limpou a área pra ele sair. Tem mais um jogador ali. Trocaram kills. O Raulo e o Black Note trocaram kills agora próximo à bandeira Charlie. Em direção à bandeira Bravo. E o Rota vai virando a bandeira Bravo. E vai fazendo mais um Triple Cap. Nossa. Foi morto pelo Duende Preto em cima da bandeira Charlie. A bandeira Charlie está sendo contestada. A bandeira Charlie foi contestada agora pelo Evo. Que vai capturando as flags. Mantém as flags na ponta. Alpha Charlie. Aí o Fatal sofrendo fruto pelas costas. Acabou sendo tombando ali. O Duende Preto ali. Pegou ele ali próximo à bandeira Alpha ali. Próximo à estátua. A gente viu o Raulo aqui entrando na bandeira Alpha. Pra fazer a defesa da bandeira. Fatal Frappe se aproximando na bandeira Bravo. A gente vê quatro jogadores aqui do Evo. Próximo à bandeira Bravo. O Frappe já está voltando para a bandeira Alpha. Conseguiu aqui em cima do Blacklist. E aí a gente viu. Dois contra um. Não vou manter na bandeira Alpha o Evo. É o Fatal conseguiu aqui em cima do Wimax ali próximo à bandeira Alpha. Mas ali o Duende Preto já está ali próxima. Virando a flag ali. Na marcação. Sabe que tem algum jogador do Rota ali na frente. O companheiro já deu respawn nele. Triple cap pro Evo. No momento. Aqui a gente vê o Black Note aqui fazendo a marcação aqui na bandeira Bravo. Tentando. Ajudar os companheiros a virar a flag Charlie. A gente vê o Raulo aqui. Próximo à bandeira Charlie na concessionária aqui. E o Evo vai entrando na bandeira Charlie. E vai avançando em direção à bandeira Alpha. A bandeira Bravo. A Blacklist não conseguiu aqui. Foi morto pelo Raulo. Tafarel. Tafarel. Foi aqui a tua Tafarel. Tafarel conseguiu uma eliminação. Tem um jogador do Evo por ali. Dois jogadores juntos por ali. Foi encurralado. E o Evo vai ficando com a bandeira Bravo. E a Double Cap pro Evo. E a Double Cap pro Evo. Foi morto ali. O Blacklist. Pelo Boost Logic ali. Próximo à bandeira Bravo. Não conseguiu aqui o Black Note em cima ali do. O jogador da Evo ali. Próximo à bandeira Bravo. E é isso aí galera. 110 a 111. Não tem mais como o Rota fazer nada. É GG. E o Evo vai ficando assim com os três pontinhos. A tabela. Da liga da MLB. 108. 108 tickets pessoal. E é isso aí. É GG. Parabéns aos times. Parabéns ao Evo pela vitória. E valeu galera. Até a próxima. Fui.